Oh direção, cê pode até não gostar, mas tem que respeitar O DJ tira essa música que eu não tô mais aguentando A carência tá batendo e o coração quase parando Pra acabar de judiar e aumentar o meu sufoco Tô ouvindo essa moda que rasga o peito de um lado pro outro E se é pra maltratar, então almeja o volume Que eu vou tomar mais uma pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ele não voltar, desse bar não arredo os pés Tô amando por dois e bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ele não voltar, desse bar não arredo os pés Tô amando por dois e bebendo por dez Eita, por causa dessa miséria Eu tô bebendo, bebendo e eu bebo três Bebe, Nequinha, chama Acaba com essa sofrência O DJ tira essa música que eu não tô mais aguentando A carência tá batendo e o coração quase parando Pra acabar de judiar e aumentar o meu sufoco Tô ouvindo essa moda que rasga o peito de um lado o outro E se é pra maltratar, então almeja o volume Que eu vou tomar mais uma pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ele não voltar, desse bar não arredo os pés Tô amando por dois e bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ele não voltar, desse bar não arredo os pés Tô amando por dois e bebendo por dez Tô tomando um ano, o boteco mais estourado Legal, legal, linda de piripá Tamo junto Novos conterrâneos, marcando presença Judia, coração